Mas, ô, teve algum youtuber famoso que ficou realmente puto com você, mano? Porque você acaba pegando muita gente na mentira aí. Eu, pessoalmente, eu gosto. Tem uma parte das coisas que você faz. E tem um outro cara, o detetive youtuber. Cara, esse cara se envolvendo uma polêmica. É, que eu acho que é perigoso, entendeu? Porque é difícil você decidir ser o juiz. Não. E o júri dá parada. E eu acho que um dos perigos desse tipo de conteúdo que vocês fazem é esse. Você começar a acreditar que você está certo 100% e se pôr nesse papel. E começar a direcionar o seu público para fazer esse julgamento. Aí eu acho perigoso. Cara, eu abro a minha análise com um disclaimer, dizendo esse é um estudo. Após o disclaimer, eu sei porque eu faço o roteiro dos meus vídeos, então eu tenho tudo topicado. Eu faço o contexto da situação e aí tem o alerta 2. Isso que seria, em teoria, o disclaimer 2. Lembrando, quem vê os vídeos... Lembrando, pessoal. É que eu faço outra voz. Lembrando, pessoal. Esse vídeo é apenas uma análise. Eu não sou o dono da palavra final. Muito menos o dono da verdade absoluta. É apenas uma análise. Cara, que de fato é. É como eu falei. Ah, análise de linguagem corporal. Nossa, Vitor, você me provou 100% que eu tenho certeza absoluta. Cara, não tenha. É apenas uma forma de interpretar a situação. Cara, vai ver um canal de direito, vai ver um canal sobre jurídico, vai entender os pormenores da situação, entendeu? Porque realmente, cara, é uma forma de entender a situação. Não significa que eu sou o dono da verdade absoluta. E o seu canal não tem essa pegada para ser justo com você. Você não tem essa pegada de... Não. De dar uma opinião. Cara, eu acho que é a linguagem. Você falou do detetive youtuber. Não é criticar o cara, nem falar mal nem nada. Mas uma coisa que eu percebo que ele faz e que eu não faço muito é colocar uma linguagem mais informal demais e às vezes um pouco assim, é, ofensiva, eu diria. Tipo, é, você acha que esse cara aqui, no lugar dele você faria o quê? Você acha que ele tá falando a verdade? Qual, o que você acha? Olha pra cara... Tipo, eu não faço isso, cara. Eu falo, olha, cara, exemplo perfeito. PC Siqueira. Uma galera caiu matando, pá, PC Siqueira, um lixo e tal. Cara, eu recebi até xingo nesse vídeo porque eu não ataquei o cara. Eu falo, olha, gente, não posso afirmar nada. Inclusive, nesse vídeo eu fui honesto. Falei, galera, galera, meu... Os caras te xingaram porque tu foi... Porra, Vitor, vai ficar protegendo. É, exatamente, porque eu fui imparcial. Cara, assim, eu fui honesto. Eu poderia pegar, ó, vamos lá, o que o youtuber modern days pensa, né? Putz, PC Siqueira tá hypado o assunto. Putz, inscritos. Putz, views da hora, hein? Nossa, eu vou ficar falado pra caramba no Twitter. Meu, eu poderia, tipo assim, tentar fazer uma ginástica mental e, tipo, ser aquele cara super a favor da audiência e, tipo, nossa, galera, vamos analisar pra ser Siqueira, vamos ver o áudio e tal. Cara, eu abri o vídeo e falo assim, gente, confesso, me desculpa, não tem vídeo, não vai dar pra analisar. Eu vou só fazer um comentário sobre a mensagem. Esse vídeo a gente vai entender consequência jurídica de crime de pedofilia e a interpretação de um áudio só. Eu abro o vídeo falando isso. Tipo, não tem como eu analisar, não tem vídeo. Vou analisar o quê? Ah, mensagem, mas Victor, você não entende. Cara, tudo bem, mas você acha que a precisão, analisando uma mensagem de texto, que provavelmente foi o advogado do cara que escreveu, você acha de fato que vai ter uma precisão alta? Não. Óbvio que não, cara.